Depois de vencer o Botafogo da Paraíba na abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, a equipe do Tiradentes está pronta para o jogo de hoje à noite contra o Vitória de Santo Antônio de Pernambuco. Se torna complicado, porque a pressão de jogar em casa sempre existe, né? Mas cabe a nós entrar com tranquilidade para poder sairmos com um bom resultado. A motivação a mais, essa primeira vitória que a gente teve na nossa estreia, nós estamos preparados sim, temos trabalhado bastante, o professor Antônio tem trabalhado taticamente, a gente tem trabalhado fisicamente com o professor e nós estamos motivados sim, a gente vai para cima. Se as meninas estão prontas para o jogo de logo mais no estádio Albertão, o preparador físico Jânio Silva garante que as jogadoras estão prontas para qualquer situação de gramados. A gente tem um período de treinamento onde a gente trabalha bastante treinos específicos, com ela dentro do campo mesmo, ali fazendo com que elas sintam realmente o que vai acontecer no jogo, né? E quando a gente tem um tempo maior, a gente busca fazer um trabalho mais de força, um trabalho mais resistido. E assim a gente vai levando. Ficamos contentes porque no primeiro jogo, com a vitória, principalmente no segundo tempo, nós conseguimos ter uma atuação muito boa em relação à condição física. E isso fez com que a gente, inclusive, superasse a equipe adversária. As jogadoras do Tiradentes esperam que hoje à noite, contra o Vitória, a torcida possa comparecer. E assim passar a ser o décimo segundo jogador dentro de campo. Acreditamos que os torcedores possam nos prestigiar e comparecer. A torcida para nós é muito importante porque haverá momentos que a gente pode cansar, a gente pode ter uma caída de rendimento e o torcedor nos apoiando, gritando, nos incentivando, com certeza nos ajuda a dar um pouco a mais. Diante do olhar do técnico Toinho, as jogadoras intensificam os treinos, visando o jogo de hoje contra a equipe do Vitória de Santantão em busca de mais uma vitória. Só que desta vez, dentro de casa. A equipe do Tiradentes é o patinho feio do campeonato brasileiro. Foi a última equipe, se não me falo da memória, se não me engano, a última equipe a ser chamada em virtude da desistência do Vasco. Então o Piauí tem que mostrar que também existe futebol e que também é qualificado. Agora, para isso, é preciso que joguemos, que a equipe venha a jogar, que a equipe joga, seja sabedora do ponto essencial e a força que tem para que todos saibam que existe futebol aqui no Piauí também. Depois da vitória contra o Botafogo, o técnico Toinho também avaliou os erros que não poderão acontecer hoje à noite no segundo jogo pelo campeonato brasileiro. A ansiedade que ocorreu no primeiro jogo, e por se tratar de um jogo fora de casa, então isso fez com que o primeiro tempo que a equipe fez não fosse um primeiro tempo de acordo com o que requer o futebol. No segundo tempo a equipe se ajustou, houve um acerto de marcação e fez com que a equipe do Tiradentes jogasse dentro do campo adversário e fez com que nós saíssemos com a vitória, o que foi muito importante para nós nessa largada do campeonato brasileiro.